E um jovem de 16 anos morreu baleado também pela polícia militar ontem à noite no bairro Solo Sagrado, em Rio Preto. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais ordenaram a parada de uma moto com dois ocupantes depois de receber a informação de que o veículo havia sido furtado. Como o motorista não obedeceu, os PMs começaram uma perseguição. O homem que estava na garupa saltou e fugiu. A moto só parou depois de bater contra uma guia de sarjeta. O menor sacou uma arma e apontou para os policiais que revidaram, atirando três vezes contra o suspeito. O adolescente chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no local. E a morte desse adolescente pode ter sido motivo de outro crime logo em seguida em Rio Preto. Por isso, nós vamos falar ao vivo com a repórter Melissa Alcântara. Mel, vamos conversar com você agora? Bom dia, primeiramente. Me diz uma coisa, o ônibus foi incendiado nesta madrugada aí na cidade, é isso? Olá, Jéssica. Muito bom dia a você, bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo, Jéssica. Um susto para alguns moradores aqui da zona norte de Rio Preto que acordaram por conta do barulho das explosões, por conta desse incêndio que aconteceu justamente um tempo depois da morte desse adolescente que você acabou de relatar. E segundo o boletim de ocorrência, as pessoas que atearam fogo contra esse ônibus, então, eles diziam ali para o motorista e para os demais passageiros que estavam fazendo aquilo como forma de represália contra a morte desse adolescente. E logo cedinho, eu estive ali no local onde tudo aconteceu, no local onde o ônibus foi incendiado, conversei com alguns moradores. Vamos acompanhar a reportagem. Um cenário de guerra. A carcaça deste ônibus ficou no ponto de embarque e desembarque de passageiros ao lado de uma praça até que os funcionários da empresa responsável pelo transporte coletivo na cidade viessem realizar o trabalho de retirada do veículo. Bancos, parte elétrica, motor, lataria. Tudo ficou destruído. De acordo com o boletim de ocorrência, um rapaz teria feito o sinal de parada e quando o motorista atendeu ao pedido, outros quatro jovens teriam entrado no veículo. Os cinco, então, teriam mandado que todos saíssem e antes de jogar gasolina e incendiar o ônibus, ainda teriam apedrejado o coletivo. A ação dos marginais durou poucos minutos, mas foi suficiente para deixar o ônibus completamente danificado e os moradores bastante assustados. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o motorista relatou que os criminosos diziam que a ação era em resposta à morte de um adolescente durante um confronto com policiais que aconteceu horas antes na cidade. Esta mulher, que tem medo de se identificar, conta que viu quando um homem corria atrás de alguns garotos de bicicleta. Eu estava acordada, escutei na rua, gritar, pega, pega, que mandou de ônibus, mas achei que era briga. Só que os meninos já tinham vazado porque estava tudo de bicicleta e o cara que estava correndo estava a pé. Além do ônibus, algumas árvores na praça foram atingidas pelas chamas. As caixas de energia desta casa derreteram com o calor. Esta vã, que estava do outro lado da rua, teve que ser retirada às pressas pelo proprietário, que foi acordado por um vizinho, quando o fogo ainda estava alto. Quando cheguei aqui fora, eu deparei com aquele ônibus pegando fogo, tamanho, lavareda e já correndo, e os bombeiros jogavam água nela e no ônibus. Mesmo com o susto, o vendedor ainda tirou algumas fotos enquanto os bombeiros ainda estavam no local. Dona Aparecida, que mora em frente ao ponto de ônibus, conta que ficou apavorada quando viu o que estava acontecendo. Fiquei em estado de choque porque é enfermo na minha casa. As pessoas pegam fogo na minha casa. E a gente fala ao vivo aqui da primeira companhia da Polícia Militar que fica no bairro Solo Sagrado, Zona Norte, aqui de Rio Preto, que foi justamente a companhia que atendeu a essa ocorrência conosco, o capitão Alessandro Delabone. Capitão, essa informação é respeito de uma represália. Ela é confirmada ou não? Qual é a situação? A equipe que deu o primeiro atendimento no local do incêndio do ônibus, eles levantaram informações através do passageiro e motorista de que seria, assim, uma represália à ocorrência do Solo Sagrado. Em relação a essa ocorrência do solo em que um menor acabou vindo a óbito, é feito algum tipo de investigação? O que acontece nesse tipo de caso? Foi instaurado um inquérito policial militar para apurar os fatos e os policiais vão passar por uma avaliação psicológica para ver se eles têm condições de voltar ao policiamento. Caso tenha alguma restrição, eles vão exercer atividade administrativa. Em relação a essa segunda ocorrência do incêndio ao ônibus, quando vocês chegaram, foi possível fazer algum trabalho para identificação dessas pessoas que atiaram fogo ao veículo? A única informação é que seriam jovens, adolescentes, faixa de 16 a 20 anos. Tá ok, capitão. Muito obrigada pela sua participação. E a assessoria de imprensa da Circular Santa Luzia, por meio de nota, informou que as imagens do circuito interno de segurança do veículo foram encaminhadas à Polícia Civil para ajudar, então, no trabalho de investigação e identificação desse grupo de pessoas que teriam atiado fogo ao veículo. E o importante é ressaltar que, apesar da gravidade, ninguém ficou ferido. Jéssica. Tá certo, Mel. Obrigada pelas informações e um bom trabalho.